Namastê, eu estou aqui nesse momento, hoje dia 24, domingo, amanhã é meu aniversário Sagitário. Eu gravo sempre antes esse vídeo, então vocês já sabem que dia 23 nós tivemos a live do aniversário do meu amado mestre Saibaba. Hoje estamos aqui com a 14ª Tara, que é a última da linhagem e eu fiz um pequeno resumo aqui para nós não nos perdermos no qual é a proposta, porque de 15 em 15 dias fica um pouco distante nessa nossa demanda imensa. Então esse é o nosso terceiro encontro para praticarmos e observarmos cada uma das 21 virtudes de um caminho iluminado. Como atingir esse caminho, praticando essas virtudes, deixando de olhar para aquilo que nós ainda não temos ou não obtemos ou ainda estamos aprendendo e irmos direto para as virtudes. O nosso primeiro encontro foi na linhagem das Taras Negras, então foi olharmos para o potencial e a força que existe em cada ser humano e neste caso esse ser humano é cada uma de nós, ok? O segundo encontro foi a virtude da justiça e o quanto eu me responsabilizo pelas ações e ajo corretamente dentro deste ser humano em grupo que sou. Coloco apenas a culpa no outro ou estou olhando para essa justiça, me apropriando de tudo que acontece na minha vida? Toda a ação tem uma reação e isso significa também estar incluído dentro dessa justiça divina. E hoje, nosso terceiro encontro, vamos vivenciar a última Tara da linhagem negra, que é a 14ª Tara, que se chama a Irada. Então, essa Tara, eu trouxe uma síntese lá da minha apostila das Taras, tá? Essa Tara auxilia pessoas coléricas, levando-as ao equilíbrio emocional. Ela trata dos delírios profundos que estão no inconsciente dos seres humanos. E a visualização e a identificação com essa Tara leva à remoção de obstáculos obtidos por influências enganosas, por encantamentos, por seres nefastos. Esses são os obstáculos mais persistentes e difíceis de serem identificados. Então, ela é uma importante Tara, ela tem aquelas três faces dela, a Tara negra e o corpo negro. Ela tem uma face branca que diz que ela também trabalha na purificação e ela tem uma Tara vermelha que ela também exerce uma força sobre o poder de manifestação. Então, é uma Tara que vai liberar obstáculos, ela é a Tara Irada, isso significa que ela tem um conteúdo de raiva e ela usa esse conteúdo de raiva e lida com ele em benefício de todos os seres. Ela tem as propriedades das Tara brancos, a purificação e a propriedade das Tara vermelhas, ok? Então, a identificação vai nos ajudar com esse propósito, tá? Então, eu fui ver o significado, mas saibava que é que eu pare um instantinho aqui, porque como ela trabalha dentro do padrão, dissolvendo o padrão emocional de raiva, ele diz que este momento a humanidade está passando novamente por uma limpeza profunda das emoções e essas emoções que estão emergindo do inconsciente de todos, causa um processo inflamatório no corpo. Então, quando o padrão de raiva emerge, quando o padrão de raiva de medo emerge nos humanos, nosso sistema imunológico quer se defender desses padrões de ataques, de vandalismo, de campos sendo emanados e ficando intenso e denso, isso faz com que o nosso corpo reaja, causando o processo inflamatório. Então, durante o período dessa Tara, nós estaremos trabalhando e disponibilizando um presente de Natal para vocês. Ele passou a noite inteira e hoje é terça-feira, dia 19. Estou aqui conversando com vocês só para vocês verem a referência que é necessário colocar alguma coisa para ajudar os humanos. Eu vou explicar isso um pouco mais no nosso encontro lá do dia 23, vai ficar mais claro para mim, mas eu digo para vocês que essa Tara vai estar profundamente ativa nesses 15 dias, ajudando a trazer um campo de equilíbrio para que o nosso corpo e o nosso sistema imunológico se torne menos reativo, que provoque essa inflamação e essa inflamação como consequência são as dores, os cansaços, a falta de energia vital que está acontecendo na grande maioria das pessoas, ok? Agora eu acho que ele vai me deixar voltar a falar com vocês sobre a virtude que é soberania sobre o bem e o mal. Mas ele queria que vocês que me assistem nesses encontros de domingo também soubessem desse presente que novamente que novamente a Isabel vai ter no dia do aniversário dela que organizar e lançar isso, tá bom? Pesquisei o que significa soberania. A soberania é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como um poder absoluto de ação legítima no meio em que surge, né? Nós temos dentro do nosso governo alguns poderes que são soberanos e nada, nem nenhuma lei ou ordem pode tirar essa soberania. Então, quando a gente tem interiorizado essa soberania dentro de nós, nós não permitimos que qualquer coisa externa penetre ou distorça os nossos sistemas e os nossos campos. É meio difícil de acreditar que esta virtude é extremamente importante. Eu sou soberana sobre todas as minhas ações. Aquilo que eu faço, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu dou um passo à frente, eu atraio. E pode ser desgraça e pode ser muitas bênçãos. Então, quando eu tenho essa soberania, eu posso dizer, agora chega. A soberania me dá limites para que o externo não tenha poder sobre minhas ações. Se eu sempre estou precisando de proteção, eu, na verdade, quero disponibilizar essa soberania para agentes externos. Seja ele Arcanjo Miguel, seja ele a grande fonte, mas eu acredito que todos eles têm poder sobre mim e podem resolver os meus problemas. Quando eu digo isso, eu não só conto com o Arcanjo Miguel, como eu também libero o meu poder de soberania para o outro lado, que é o lado nefasto que eu tenho medo. Eu digo que o meu campo de energia produz um campo externo de proteção. Quando eu tenho proteção, eu preciso que o meu sistema linfático produza um processo inflamatório, sistema imunológico. Então, significa que eu não estou soberana sobre mim mesma. Tenho doenças autoimunes, tenho dores infindas. Acredito que são as taras que estão produzindo isso. Então, essa soberania da décima quarta tara será outro presente muito grande que nós podemos estar nos dando. O que é uma pessoa soberana? Eu adaptei as falas. Eu fui lá no seu Google, perguntei e fui adaptando para que nós pudéssemos vivenciar e experienciar tudo isso. Primeiro, que está revestido da autoridade suprema e não exclui nada nem ninguém. Quando nós excluímos, nós não queremos, usando o nosso ego, nós fizemos um campo de rejeição. Quando nós temos um campo de rejeição, nós perdemos a nossa soberania. Porque, então, significa que eu vou me apegar a Arcanjo Miguel ou a grande fonte para ser salva desses que eu estou sustentando a frequência de exclusão. Então, só são e praticam a soberania aqueles que não rejeitam nada nem ninguém. Segundo, que tem domínio sobre suas ações e manifesta seu empoderamento. Quando eu realmente me empodero, eu não temo inveja, eu não temo invasões energéticas, eu não temo energias densas. Porque eu sou empoderado e soberano sobre o domínio total de quem eu sou. Eu acho isso tão bonito. Bom, nem sempre eu sou, tá? Que exerce o poder também são aqueles que exercem o poder sem restrição ou limite. Se você me dá isso, então eu te dou isso. Não tem, dentro da soberania, não tem nenhuma negociação. Tem uma interesse e diz, aqui não, aqui sim. Eu sei quem eu sou. Eu tenho praticado muito isso. As pessoas me disseram, ah, Isabel, você é alguém, porque leu meu mapa astral, porque fez alguma história que teve referência sobre mim, você é alguém que verdadeiramente é de extrema importância nesse planeta? Eu falo, pode parar. Eu sei quem eu sou. Estou aqui encarnada, assim como você, para fazer algo diferente. A bajulação ou a paparicação, ela só faz nos enfraquecer. Só presta atenção em alguém que está te dando um relato de quem você é, porque você não se conhece, você não está soberana sobre si mesmo e soberana sobre o que você é e age como sendo. Isso é um patamar de despertar bastante importância. Se você não tem soberania, você não consegue nada. Você ainda é mais um misturado no coletivo. Então, o quarto é o poderoso ou potente nos seus atos e efeitos sem apegos ou aversão. Então, uma pessoa que é soberana, ela toma sua decisão e ela faz uma ação sem estar apegada a algo ou ela sente esse resultado dessa soberania que vem e ela age. Ela age de forma sempre em benefício de todos os seres, porque ela já, ao adquirir a sua soberania, ela adquire a referência de quem ela é sem ego. Sem querer pedestal, sem estar apegado a absolutamente nada nem ninguém e sem excluir nada nem ninguém. A soberania é a base do budismo. A base do budismo, já vocês sabem, não tem apego nem aversões. O quinto passo de ser uma pessoa soberana é são aqueles que possuem autoridade moral sobre um grupo e têm grandes influências, pois manifestam sua integridade e verdade. E uma coisa bem importante, avatar não é aquele que está se mostrando como o nome de alguém que já pode ter sido a sua experiência. Eu estou vendo bastante distorções em relação a isso. Então, eu sou soberana em saber quem eu sou, mas eu não preciso andar com o crachá dizendo que as minhas experiências em outros hologramas de tempo é com Jesus, é com esse, que eu sou esse ou aquele, que eu sou tal coisa dentro do comando Ashtar. Não interessa para ninguém isso. Isso, inclusive, fragiliza essa ação de soberania. Deixa uma resistência em relação a quem ouve isso. Se você fala a partir do seu coração com essa interesa chamada sabedoria e com resultados que, através da sua ação, foram vistos e honrados pelos outros, então, sim, você é alguém nesse espaço-tempo. É isso que importa. Não importa a sua história, não importa coisa nenhuma, não importa alguém te dizer que você é extremamente especial, porque isso só vai fazer com que seu ego cresça. Então, vamos observar essa soberania dentro de nós. Vamos ver esse presente que Saibaba como Sagitário, que traz para nós uma Sagitariana aqui sentada também, jogando essas flechas para o céu e trazendo novas informações para vocês, com praticando essa soberania dentro de mim, porque nesse momento onde cada um diz que é Jesus, diz que é esse, diz que é aquele, estamos ficando fragilizados com praticar a soberania dentro de nós, porque talvez eu não acredite que eu seja esse ou aquele. Então, alguém que se diz tal coisa, talvez seja muito importante, é com o coração que se diz. E é com a simplicidade que um avatar tem. Porque um avatar, ele tem essa soberania, mas ele não tem arrogância. Ele é simples, ele é pleno. Então, temos 15 dias com a décima quarta tara, a tara negra, da linhagem negra, que trabalha com obscuridades, e que essa tara em especial tem a purificação das taras brancas, porque tem a cara branca também e a manifestação das taras vermelhas. Então, com três faces, ela traz três poderosas linhagens para estarem presentes nesses últimos dias do ano, que na verdade vai terminar, eu acho que bem no finalzinho do ano, não me lembro bem, e que vai entrar a linhagem vermelha, que são sete taras. Então, deixo aqui a materialização do futuro presente que nós vamos estar usando em benefício de todos os seres. Parece que Saibaba me diz que vamos aprender a fazer um elixir que poderá ser dado para outras pessoas, e que quando você praticar, você poderá praticar essa prática em benefício daqueles que você presenteou com um elixir, que vai nos ajudar a melhorar esse processo infeccioso no corpo e a tornar o nosso sistema imunológico mais equilibrado. Toda essa distorção de dor tem a ver com mudanças planetárias, onde tudo está emergindo. Então, nosso inconsciente, para que nós lembremos dessa soberania que somos, precisa emergir tudo que está guardado e encobrindo quem somos. E aí nosso corpo se defende com um processo infeccioso que causa dor, cansaço, desânimo, dor de cabeças, todas as amarrações com seres nefastos que a nossa linhagem teve ou que nós mesmos fizemos em outras realidades. Tudo isso está sendo liberado do ser humano. E aí nós estamos adoecendo e nós estamos adoecendo culpando as taras, culpando o rei que se anata nasai, culpando o religare, culpando o vizinho que é chato, culpando o emprego, culpando tudo que está no externo. E é o nosso próprio corpo reagindo. Então, um lindo Natal para nós, muito amor no coração. Eu volto falando a semana que vem, não, daqui a 15 dias, sobre a nova linhagem que nós vamos entrar, que são as taras vermelhas. Um grande beijo, muito amor. Namastê. Um grande beijo, muito amor. Um grande beijo, muito amor. Sêrva Vidyá Avarnár Jehe Debreibhër Cvá하 Oum T art Tú T art Tú re Sêrva Vidyá Avarnár Jehe Debreibhër Cvá하 Oum T art Tú T art Tú re Sarva Vidyá Avarnár Jehe Debreibhër Cváha Oum Tare Tu, Tare Tu Re, Sarvavidya Avarna Ye Vepharspa Oum Tare Tu, Tare Tu Re, Sarvavidya Avarna Ye Vepharspa Oum Tare Tu, Tare Tu Re, Sarvavidya Avarna Ye Vepharspa Oum Tare Tu, Tare Tu Re, Sarvavidya Avarna Ye Vepharspa Oum Tare Tu Re, Sarvavidya Avarna Ye Vepharspa O Ma, O Banjara Guru Pei-ma-se-dee Oh, ma, oh, 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 oh Oh, ma, oh, 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 oh Oh, ma, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL